Porque você tem que ficar de olho, não tem pra onde correr, a gente passa aqui, tá de olho, tem que estar num lugar onde a gente possa estar toda hora olhando, toda hora olhando. Porque isso pra aprontar uma besteira, é daqui pra ali, você perde o vizinho. Bom dia pessoal, oi seu Paulo, o que é que você está fazendo por aqui? Oi dona Silvânia, eu estou limpando o ambiente dos bizerros, dona Silvânia. Está organizando aí, a bagunça que eles fizeram? Estou aqui dona Silvânia, cuidando das bizerrinhas. Ei pessoal, ia comer o fubazinho? Beleza pessoal, aí mostra o que ela está fazendo aí, isso ela gosta. É o que, você está querendo uma máquina, minha brusa? É, não pode não, não pode não. Não, eu não já te dei de mamar, eu não já te dei a sua mamadeira hoje, e agora? Será que vai dar certo? Não sei não, elas são muito levadas. É, se puxar, arrancaram ali, não sei quantas vezes. Mas aí ó, comida pra uma, comida pra outra. Pessoal, veja bem, esses bichinhos aí ó, eles colocam a boca em tudo, né Silvânia? É, na madeira, no tijolo. Eu acho engraçado que você bota ali a coisa limpa pra ele comer, ele quer derrubar, cagar em cima e já em cima, aí depois vai comer. Aí o que acontece? É o motivo de morte desses bichos. Água suja, comida suja, o ambiente sujo. Então, por mais que a gente tenha luta e não tenha tempo, é preciso que a gente faça uma limpeza. Aqui a gente tem colocado capinhaçu, folhas do capinhaçu, cana picada bem fininha, elas estão começando a pegar. Né Silvânia? Aí o que acontece? Se ficar algum resto, misturar com bosta e ela tiver com fome, ela vai botar a boca e vai comer. Aí onde vem a intoxicação do bichinho, morte. Então, essa coisinha aí, isso dá trabalho, pessoal. Não pense você assim, ah, eu vou repor meu rebanho. Que vai ser uma coisa tranquila, porque não vai ser tranquilo não, o negócio é tenso. É mamadeira de manhã, na hora do almoço, a água e a tarde, leite. E é ficar limpando, corrigindo o coxo, que ela arranca o coxo. Mesmo aqui embaixo da varanda, tem que tirar do sol. E é remédio de verme, é remédio para tristeza parasitária, e é remédio para vitamina. A gente faz para essas bichinhas. Então, não é fácil não, pessoal. Né Silvânia? Não, não tem nada fácil não, amor. Nada fácil, né? A outra coisa, pessoal, o ambiente dela, ela precisa ter sol e precisa ter sombra. A hora que ela quiser ir na sombra, vai na sombra. A hora que quiser ir no sol, vai no sol. O melhor modelo de bezerreiro que eu já vi, e barato, é o bezerreiro argentino. Quando a gente não criava galinhas lá, né? Aí lá ficava a criação dos bezerros. Aí a gente ficou muito tempo sem bezerros, sem criar bezerros. Aí agora voltamos e estamos ocupando esse espaço aqui, aproveitando, né? Já que a gente fez, vamos aproveitar, né? É isso, mano? Com certeza. Juntou muito agradável, senão nós ia fazer o quê com tanta chuva e esses bezerrinhos ia ficar onde? É, a gente tem que ter muito cuidado com as bezerras. Elas não podem ficar perto uma da outra, tem que manter uma distância. Porque se elas mamarem uma na outra, com certeza elas danificam os tetinhos, né? Dá o teto? Aí perde o teto. Quando elas vão parir... Enframam a grândula, né? Ah tá, enferma a grândula mamária e perde o teto. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes será uma ótima vaca de muito leite, mas com esse problema. Aí ela já não tem aquela qualidade que deveria ter, né? Não vai dar a quantidade de leite que deveria, né? Aí a gente botou o coxinho no meio, pra que as duas tenham alcance no coxo. Uma estimule a outra a comer. Agora falta colocar a água, né? A água a gente ainda tá dando na garrafa. É. Sempre na hora do almoço a gente dá água pra elas, que bebem água, né? E o balde, a gente tem colocado o balde. Mas coloca, se ela bebeu, a gente tira. Se não bebeu, a gente tira também, pra não poder... Fazer bagunça. Aí joga água em tudo, faz lama. Fazer bagunça aí. Essa aqui é uma gersinha. E lá é a gersolana. Essa aqui é filha da flua do campo. E a de lá é filha da... É Amanda. Filha da Amanda. E a filha da... Banana. Da banana, que nasceu gêmea. A gente já... Vendeu. Explicamos a situação pro rapaz. Não temos interesse de passar ninguém pra trás. E o rapaz se interessou em comprar mesmo assim. Fizemos um preço melhor e... Vendeu. A raçãozinha ali, Sr. Paulo. O que o senhor dá ali pra ela? Fubá. É, eu tô botando um pouquinho de leite em pó pra estimular o gostinho, né? Pra ver se elas pegam bem. Tá vendo, pessoal? Leite em pó de bezerro mesmo. Opa! Aí você vai e coloca o leite em pó ali pra elas. Eu vou encurtar aqui, ó. Elas tão querendo fazer safadeza. Olha aí que alegria de elas ter ficado pertinho uma da outra. Vamos brincar uma com a outra. Ai meu Deus, vai ter que puxar um bocadinho sim. Se não, daqui a pouco é... Elas tão se machucando ali. Olha lá, ó. Só procura vala pra se enterrar. É. O troço é cabuloso, ó. Ela não procura um troço sadio, um troço assim, tranquilo não. O negócio é só procura vala. Você puxa só um bocadinho de cá pra ir até o coxo. E qualquer coisa você diminui um bocadinho da de lá também. É, de lá diminui. Entendeu? É incrível a capacidade que elas têm de procurar um buraco pra se enterrar. É incrível. Mas não é demais, né? É irracionais, né? É, não tem noção, né, do perigo. Quem tem que ter cuidado são nós. Na verdade, pessoal, isso aqui tinha que estar no campo com a mãe. Só que as vacas, elas dão muito leite. É. Aí se você largar uma bezerra dessas com a mãe, a quantidade de leite que a mãe dá e que ela vai mamar, já era, tá morta. É. Vai cagar nele. Desse jeito aí. Aí tem que ficar fora da mãe. Ao invés de comer o fubá, tá comendo arame. Essa aí é muito bonita. Ela é cheia, sei lá. Por causa de ser jessolando, né? Mas aqui também é bonitinha. É, mas ela já é mais franzina. Ela tá comendo o fubá. Ela come. Quando eu boto ali, ela come. Aí, tá vendo, pessoal? Tá comendo o fubá, ó. Ó. E uma tem que querer mamar na boca da outra, ó. Ah, é. Porque ela, quando mamarra leite perto da outra, ela gostaria de fazer isso. Ah, ó. Então, são coisas que a gente não gostaria que acontecesse, né? A gente queria que ela estivesse solta no campo, mas não dá pra isso acontecer. Bezerra de leite é muito complicado pra você fazer isso. É. Existe um aparelho que é um baldinho pra que as bezerras possam mamar. Então, esse baldinho é milk bar. Procura aí no Google aí, você vai ver. É milk bar. Uns potinhos de 5 litros com bico. O bico é... Roscável ali, né? Bem preso. E aí, o que acontece? Essa bezerra mama, mama ali, fica mamando, mamando, salivando. Ela fica ali bastante tempo até cansar o queixo. Aí, elas acabam não mamando uma na outra. Já cansou o queixinho ali, não mamam uma na outra. E eu ainda não fiz isso aqui, não é? Mas, é projeto pra gente fazer, né? Pediu que eu fiz aí. Agora eu vou mostrar brincando com o pedaço de pau lá, ó. E a outra tá aqui atrás de mim, ó. Querendo pegar minha roupa, ó. Você tá sabe o que ela tá querendo fazer ali, né? Arrancar o coxo. É. Coisa triste, hein, gente? É. Eles não colaboram em nada. Agora dela é coçar o chifre. Ah, ela tá com o chifre? Quando alguém falar assim, vai coçar esse chifre. Arruma um lugar pra coçar esse chifre, olha lá, ó. Vai arrumar um lugar pra coçar o chifre. Daqui a pouco o coxo tá no chão. Não, mas dessa vez não eles vão tomar, não. Mas vão fazer de tudo. Você sabe, né? Amarrar de tudo, olha lá, ó. Coisa triste, hein? E a outra arrumou aqui, ó. Na lata aqui, ó. 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 Nada fácil. E o galinheiro, Silvão? Quer ser aqui, e aí? Vê as quatro arrumas aí. É, nós fizemos... Pra botar as galinhas de imediato. Mas... É... O coio apertou. As coio... É, apertou e o custo... Ficou um pouco alto, né? No momento. Caiu a venda dos ovos. É. A venda dos ovos caiu. Não só aqui, como em vários lugares. Todos estão reclamando. Negócio... Ó. Acabou, ó. Aí nós estamos aguardando pra ver se as coisas fluem. É isso aí. Pra poder a gente... Voltar, né? A gente tá meio com medo, né? É, de fazer um investimento e depois... Se enrolar aqui, né? E aí, vai botar... Quem vai comprar os ovos se o povo tá sem dinheiro pra comer ovo? É. Sem dinheiro pra comer ovo. Quanto mais comer carne. Então a gente deu uma... Uma freada. O leite a gente vem na cooperativa, né? Onde a gente coloca o leite. É. Aí, né? Tá menos despreocupante. A gente vende muito leite aqui na porta. Vende queijo. E é o que agora tá segurando. Engraçado, né? Há pouco tempo atrás, o que tava segurando a nossa propriedade aqui... Eram os ovos das galinhas, né, Silvão? É, que tava faltando, né? Tava faltando ovos pra venda. E o leite, a gente com pouco leite. Pouca venda de leite. E pouco leite. E pouca venda de leite e pouco leite. É. Aí agora inverteu o quadro. Aí aumentou a procura de leite, aumentou a procura de queijo. E diminuiu a procura de ovos. É. Nada que é assim, assustador. Mas, você ficar de orelha em pé. Observando o mercado. E cautela, né? Com certeza. Descautela e caldo de galinho não faz mal a ninguém, né? Então, na hora certa, a gente vai... Retomar. Retomar isso aí. Tá bom, pessoal? Vou mostrar a dona Silvão. Não, não adianta me direitar cabelo agora, não. Eu tô aqui. A minha é linda aí. O meu lindo também. Vamos encerrar o vídeo. Quinze minutos. Ih, já vai dezesseis minutos. Vamos embora. Não se esqueça de se inscrever, dar seu like, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado pelos comentários, né? E um abraço pra todo mundo. E um abração pra todos. Abração pra todo mundo aí, pessoal. Tá bom? Vamos fazer outro vídeo de abraço aí pra vocês aí. É todo mundo com Deus. Tchau. 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 O que é isso?